Olá amigos, tudo bem? Espero que sim. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. O meu nome é Miguel e eu sou um super mega fã do Brasil, desse país maravilhoso. É isso mesmo. E hoje trago-vos aqui um vídeo que não poderia ser mais brasileiro ainda. As ribeirinhas, as ribeirinhas, essas moças que são aí do Amazonas, elas hoje vão cozinhar para nós. Eu quero muito, muito ver esse vídeo porque quero muito também conhecer essa vida mais desafogada, com menos correria e mais simples aí do Amazonas. É isso mesmo. Então o vídeo chama-se a ribeirinhas assando uma deliciosa bistecca no fogareiro de barro, vida na roça Amazonas. É isso mesmo que nós vamos ver hoje, é este vídeo. Espero que você goste, espero que esteja aí conosco e que, claro, vá aí abaixo à descrição do meu vídeo. Vai lá estar o link para o vídeo original, para o vídeo das ribeirinhas da Amazónia e você clica lá e vai diretamente para o canal delas e pode também dar aquela força e, claro, ver mais uns vídeos dessa vida tão boa aí, no meio dessa natureza, dessas coisas boas e com tanta simplicidade que faz tão bem, tão bem, tão bem. É um dos sítios que eu quero muito conhecer, é a Amazónia e, claro, assim, estes sítios onde moram estas pessoas, ainda fora daquelas grandes confusões da cidade e muito, muito bem, assim, muito calmamente e diferente. Vocês percebem o que é que quero dizer? É diferente. Eles têm a correria deles, mas é um pouco diferente, é um pouco, é um pouco muito diferente de nós que vivemos na cidade. Então, agora sim, sem mais delongas, vamos ver este magnífico vídeo. Eu digo magnífico porque eu, de vez em quando, assisto alguns vídeos do canal, porque eu sou inscrito e vejo que realmente é muito bom e são mesmo magníficos os vídeos aqui das ribeirinhas da Amazónia. Então, bora lá para o vídeo sem mais delongas, mas antes disso, inscreva-se aqui no canal, deixe o seu like e deixe a sua sugestão para mais vídeos maravilhosos como este, ou de qualquer coisa que você ache que é bom, que é brasileiro e que vale a pena todo mundo conhecer. Então, agora sim, bora para o vídeo, meus amigos. Bom, pessoal, estou lavrando esse pau aqui para começar um fogo aqui nesse fogareiro, porque hoje é o amanhecer chovendo, né? O chão é o amanhecer encharcado, um pouco molhado. E aí, hoje a gente vai fazer aqui no geral de casa, e eu já estou começando a lavar aqui esse pau, para começar o fogo daqui a pouco. Vai ser feito aqui nesse fogareiro, ó, de barro. Vale a pena também aqui já deixar de caras que em Portugal também temos fogareiro, além de não vivermos assim uma vida tão simples, já não existe provavelmente em Portugal continental assim uma vida tão simples, mas também temos fogareiros, temos aqueles fogareiros em ferro fundido, em latão, em coisa, temos aí também esses fogareiros. Este aqui de barro não conheço, simplesmente não conheço, não existe em Portugal. Por menos que eu tenha visto, não me recordo. É bom que quando chove dá para encher todas as caixas d'água, nossos baldes. Está bem verdinho aqui para trás, gente. Só está bem encerrado também. Muito, muito bonita esta zona. É assim, eu não faço ideia como é que é feito. Aqui pode-se comprar uma área destas. Como é que estas pessoas adquiriram essas terras? São compradas ao Estado? São, por ser indígenas, têm direito a estas terras? É assim, eu não faço ideia. Por isso deixem-nos comentários. Digam-me como é que se pode adquirir um terreno, uma parcela de terra como esta aqui. Bonita, linda. É maravilhosa, meus amigos. Bom, agora eu vou começando a colocar um pouco de carvão, aos poucos, antes mesmo de iniciar o fogo. Mais um pouco. E aí eu também vou colocar um pouco nesses formos de ovo, gente, ó. Isso aqui também ajuda a pegar o fogo mais rápido. Sim. Colocar-se de pedacinho. E aí, café também. E aí, café também. Coloca bem no meio. Aí, enquanto vai pegando nele, deixa eu colocar um gravetinho logo aqui no meio. Abaixar um pouco. Bom, agora mais um pouco de carvão. Pega rápido mesmo, né? Muito rápido. Meus amigos, isso daqui é um pouco. Depois a gente vai ter que afastar mais da parede porque... É. ...da quentura, né? Isso. ...a gente vai ter que afastar mais da parede. É. Não vai ter que afastar mais da parede. ... ... ... ... ... Então pessoal, eu tô abandonando aqui pra pegar a brasa mais rápido. Então pessoal, a gente vai usar essa trimpa aqui, na verdade, vamos fazer de trimpa, né, que é de uma geladeira. E pra adiantar, a mamãe já temperou a carne pra gente. Enquanto nós estávamos lavando vasilha, né, tu, na verdade. E aí, isso aqui é bisteca de porco, tá bom? Que a gente vai assar. Tá tudo temperadinho. É grande o pedaço ali, pessoal. Né? Tá mais cedo que pode ficar aí. E aí, ó. Nossa, já bateu um cheirinho, ainda não tá nem gostoso, né? Pronto. O pedaço é grande, mas eu vou colocar aqui na pontinha. Meus amigos, tem-me bom aspecto, sim senhora, muito bom aspecto. Tempero que a mamãe temperou, é. Bisteca. Diz aí se não vai ficar bom, hein, gente? Mas eu tô com vontade de comer, olha, isso ainda nem assou, hein? Fazendo bem na hora da fome mesmo. Fica bem gostoso. Daqui a pouco a gente volta pra mostrar virando. Gente, agora eu vou virar aqui, ó. Temos só um pouquinho aqui, ó. Que a gente teve que colocar essas madeiras do lado pra levantar mais. Que a pressão do fogo tava muito alta. E aqui a gente vai virar aqui, mas depois a gente vira de volta de novo. Passando mais a quentura. Esse pedaço aqui, ó. Tá ficando bonito, né? Sim. Vai ficar muito gostoso. Enquanto isso, eu vou fazer um arroz aqui, pessoal. Pra gente comer com esse... Pra gente ter cassado. Meus amigos, é muito bom ver isto. É bom... Pelo menos eu aprecio... Não sei qual é a vossa... A vossa opinião. Eu aprecio porque é assim... Já não é em muitos sítios do mundo. Ou pelo menos... É assim... Aqui na Europa nós já perdemos até um pouco a visão destas coisas. Porque como aqui já não... Já não há este tipo de vivência assim na floresta. Ou em zonas mais... Mais remotas. Tudo aqui já está mais industrializado. Já está mais... Já está mais... Modernizado, vamos assim dizer. Mesmo as zonas mais rurais. É muito difícil nós vermos assim... Esta simplicidade tão boa no meio de um país que é o Brasil. Que é espetacular. Que é um país super desenvolvido. Mas ainda tem isto. Ainda preserva estas coisas muito, muito boas. É assim... Eu gostaria um dia, quando conhecer o Brasil... E quando puder estar aí bastante tempo... Conhecer assim estas aldeias... Estes locais mais isolados... Para ter este contato. E deve ser maravilhoso. Porque tudo deve vir da natureza. Embora já tenham... Claro... Eu percebo que muitas das coisas já venham... Também da... Da indústria... Mas... Deve ter um sabor espetacular. É lógico que eu também faço muitos grilhados. Muita coisa. O método de fazer o fogo é um pouco diferente. Mas... Pronto... Também utilizamos o carvão. Também utilizamos... Todas estas coisas para fazer assim... Os grilhados que nós chamamos de grilhados. O churrasco. Como queiram chamar. Mas... É assim... Aí no meio desse paraíso... Deve ser... Uma coisa fora do vulgar. Deve ser... Não sei... Nem tenho palavras para descrever. O quanto eu gostaria... De um dia poder... Usufruir um pouco desta... Desta natureza... Desta... Desta... Área assim... Bonita e verde. Quem sabe... Se eu não venha conhecer... É Ribeirinhas. E se não poderemos fazer lá... Então... Por ali... Nalgum sítio... Assim... Um bom churrasco... Com os temperos... Que eles têm... Com isto... Deve ser... Maravilhoso. Se você conhece... Deixa aí nos comentários... Diga-me aí... Ah... Eu costumo até ter isto... Eu faço e aconteço... Que é para me deixar assim... Um pouco... Triste e com inveja de você... De eu não poder ter também... Essa... Usufruir desse bom... Porque é assim... É isto que nós levamos... É isto que nós levamos deste mundo... São estes pedacinhos... Estas coisas assim... Fora do vulgar... Que pouca gente tem acesso... E eu... Quero muito ter acesso... A isto um dia... É muito... Muito... Muito bom... Aliás... Eu fico estufado... Eu fico... Sem palavras... Eu até fico a divagar... Aí... Pelo... Pelo... Pelo mundo... E pelos pensamentos... Quando eu vejo isto... É demasiado bom... É muito... Muito bom... Ainda... Poder haver esta pureza... Assim... Refogar um pouquinho... O arroz no alho... Depois eu vou colocar água... Vou colocar uma xícara de arroz... Não vou fazer muito... Porque... A gente gosta mesmo... De comer com farinha... Só para ter o acompanhamento... Também... Enquanto isso... A Fabiane está cuidando da carne aqui... Pelo visto... Ela já está biscando... Né Fabiane? Estão mesmo... Está uma delícia... Hum... Olha aí... Cheirando muito... Nossa... Gente... Desculpa eu deixar você escovar na boca... Viu? É muito bom... Vou aproveitar para fazer um vinagrete também... Para a gente... Comer junto... É... Fazer com... Tomate... Cebola... Bom gente... Como não tem... É... Nem um vinagre... Nem azeite... Eu vou fazer só com água... Mesmo em sal... E o tomate e a cebola... Que eu já cortei aqui... Colocar um pouquinho de sal... E água... Só um pouco... Coloquei muito até... Mas é isso... Só para... Ter esse acompanhamento aqui... Vai ficar gostoso... Do mesmo jeito... Ó pessoal... A bisteca já está assadinha... O arroz que eu fiz também já está pronto... Já está tudo aqui... Ó... Fiz um vinagrete... Como eu mostrei... E... A gente vai almoçar só eu com a Fabiane por enquanto... Porque a mamãe já almoçou... E o papai falou de uma malhadeira... Mas ele já está chegando também para almoçar com a gente... E meus irmãos também já almoçaram... Servindo agora um pouco de arroz... A detalhe... Daqui a pouco também tem o açaí... Sobremesa... Sim... Agora... Acho que eu vou tirar a faça mesmo... Quase ela passava do ponto... Ainda mais ficou bom... É... Tem vinagrete se tu quiser... Uhum... E um pouco da farinha também... Gente... Para quem perguntar... É... Que que é esse apito... É da... É do painel das... Das placas solar... Viu... Porque como choveu... Elas não conseguiram carregar ainda... Só quando... O sol esquentar... Sim... E aí Fabiane... Dá a primeira bocada para a gente... Saber se está bom mesmo... Hum... Vou ficar com fome... Daí Amazonês... Raíza... Tem que ter farinha... Pois ainda... Esfriar um pouquinho... Está quente né... Uhum... Hum... 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 Tá bom? É uma delícia? Hum... Muito bom... Eu já comi... Vamos? Vamos almoçar? Hum... Hum... Vamos... Então... Vou almoçar aqui também... Gente... Com ela... E foi isso... Não é Fabiane? É... Se vocês gostarem... Curtam... Comenta... Isso... Se inscreva no canal também... Meus amigos... O vídeo foi este... Foi um vídeo simples... Só agora para a tarde... Mas é assim... É muito bom ver... A simplicidade com que estas pessoas vivam... E a alegria... A felicidade... E claro... Tudo isto... Tudo isto... Estar ali a comer aquela... Aquela carninha de porco... Grilhada... De churrasca... Assim... Deve ser maravilhoso... Se você gostou do vídeo... Deixe aí o seu like... Comente... Inscreva-se aqui no canal... E claro... Passe lá pelo canal também... Das Ribeirinhas... E dê aquele forte... Grande apoio... Que elas também merecem... Elas estão ali... Hum... A dar o seu melhor... Como é lógico... Como eu... Todos criam o conteúdo... Estão a dar o seu melhor... E a mostrar como é a vida... Lá na... Na roça do Amazonas... Lá no... Onde elas moram... É brutalíssimo... É assim... Eu fiquei fascinado... Muito, muito, muito bom... Coisas muito diferentes... Esta vinagrete... Sem vinagre... Nunca tinha visto... Hum... Espero... É mesmo... Espero mesmo que você tenha gostado... Foi muito bom... Eu gostei... Muito delicioso... Não só o prato... Mas tudo em geral... Muito, muito bom... E então... Até o próximo vídeo... E que já vai ser daqui a bocadinho... Ok... Mais logo vamos ter um novo vídeo... Um vídeo diferente... Pronto... Mais... Mais... Industrializado... Com mais coisas do Brasil moderno... Mas este eu adoro... Espero que você também goste... Então... Até logo... Bye...